Quando ouvires, ressoando, mil batalhas connoçadas, guerras tristes destruindo, tantos mares já sem paz. Quando ouvires, fome e peste, neste mundo já sem luz, são sinais irrefutáveis do regresso de Jesus. Cristo volta, Cristo volta, já ouvimos Tua voz, com seus anjos nas alturas, Cristo volta para nós. Por crescer a iniquidade, o amor esfriará. Diz a Bíblia que o mundo na aflição naufragará, mas o crente persevera e pratica só o bem, pois o mestre que esperamos, nós sabemos que já vem. Cristo volta, Cristo volta, já ouvimos Tua voz, com seus anjos nas alturas, Cristo volta para nós. Cada dia é menos tempo, para o dia ser igual. No advento do Messias, no regresso triunfal, Ele vem buscar a igreja, que permaneceu fiel. Entre glórias e aleluias, subiremos para o céu. Cristo volta, Cristo volta, já ouvimos Tua voz, com seus anjos nas alturas, Cristo volta para nós. Cristo volta, Cristo volta, já ouvimos Tua voz, com seus anjos nas alturas, Cristo volta para nós. Cristo volta, Cristo volta, já ouvimos Tua voz, com seus anjos nas alturas, Cristo volta para nós. Cristo volta, Cristo volta, já ouvimos Tua voz, Há de ser maravilhoso, o rei dado me velar, Satanás estará preso, e Jesus a governar. As nações do mundo inteiro, toda glória lhe darão, E o leão e o cordeiro, na mesma crente passarão. As chuveiras cristalinas, nos desertos vão bratar, Toda a terra florecendo, se transforma em um bom mar. Não mais dominei nas erras de injustiças sociais, Aleluia, amor amada, venha ao reino da paz. Amém. 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 Artista CasteiAs Amém. Artista CasteiAs A terra florescendo, se transforma no palmar Não mais convinei na estrega de injustiças sociais Aleluia, Maranata, que é o reino da paz Se há desarmonia em teu viver, continue sempre avante Se parece tudo um sofrer, continue sempre avante Não há alegria em teu lar, e os desencontros são constantes Mesmo assim tu não podes parar, continue sempre avante Siga com Jesus no caminhar, ele sempre vai adiante Jesus Cristo quer te orientar, continue sempre avante Quando der vontade de parar, continue sempre avante Se te der vontade de chorar, continue sempre avante Um cristão não pode recuar, em Jesus tem a força bastante Com coragem sempre avançar, continue sempre avante Siga com Jesus no caminhar, ele sempre vai adiante Jesus Cristo quer te orientar, continue sempre avante Continue sempre avante Alerta, oh povos da terra O fim de tudo está chegando Ouvem-se rumores de guerras, as nações estão se armando Destes terremotas, o mundo todo em confusão E este evangelho está sendo pregado em todas as nações O sol expulsões, o sol expulsão O sol expressão, a lua o seu brilho não dará As estrelas cairão do céu, quando Jesus nas nuvens voltar Falou o profeta Daniel A ciência se multiplicará Isto está sendo provado A escritura não falhará Dores e tragédias nós teremos O mundo destruído será Alerta, ó povos da terra Jesus a todos quer salvar O sol escurecerá A lua o seu brilho não dará As estrelas cairão do céu Quando Jesus nasce o desvoltar Alerta, ó povos da terra Haverá sinal no sol e na lua Tudo está se cumprindo Jesus o seu povo vem buscar Só Deus é quem pode nos salvar Em Jesus o abrigo está Alerta, ó povos da terra Alerta, ó povos da terra Jesus em breve voltará O sol escurecerá A lua o seu brilho não dará As estrelas cairão do céu Quando Jesus nasce o desvoltar As estrelas cairão do céu Quando Jesus nasce o desvoltar Muito tempo já se faz Desde que eu vim voltar E o Senhor Jesus um dia voltará Parecia tão real Que hoje posso pressentir Quanto perto está O meu Senhor divino Vejo e ensinar Em toda parte Ansiedade Que entrei no ar Amadeu Por sua compaixão Por sua compaixão Porque deperna A redenção está Desde o guerra entre as nações Violência dominar Ainda assim existe alguém A duvidar A palavra é fiel Deus redim O povo seu Não te aflijas Pois o mestre Invencerá Vejo os sinais Em toda parte Ansiedade Ansiedade Veio em pernoar Amadeus Por sua compaixão Porque deperna A redenção Por sua compaixão Por sua compaixão Por sua compaixão Orienta-me, Senhor, na vida Orienta-me, Senhor, aqui Orienta-me, Senhor, te peço Necessito, meu Senhor, de ti És o alvo da minha esperança És a bússola do meu papel És a escada que me leva à vida És a estrada que me leva ao céu Orienta-me, Senhor, te imploro Pois se choro é porque sou mortal Mas além da morte terei vida No esplendor da casa paternal Orienta-me, Senhor, querido Pois enfraquecido está meu ser Faz de mim um instrumento vivo Vem usar-me pelo teu poder Quero ser trabalhador no campo E a semente espalhar assim Quero ser o verdadeiro crente O meu Deus, Senhor, querido O meu Deus vem habitar em mim Orienta-me, Senhor, te imploro Pois se choro é porque sou mortal Mas além da morte terei vida O esplendor da casa paternal Diz aos filhos de Israel que marchem Diz aos filhos de Israel que marchem Que porta ao mar Areia, o sol, o arrebol A noite escura Em serena madrugada Sim, ouviu-se a clarinada Do grandioso general Eis a hora triunfal Foge a noite e vem o dia Corajosos a marchar Enfrentando os inimigos Para Canaã chegar Diz aos filhos de Israel que marchem Diz aos filhos de Israel que marchem Que importa ao mar Areia, o sol, o arrebol A noite escura Ó soldados destemidos O clarinja ressoou Para a luta sem temer Pronto e sempre a comadeir Enfrentai-se os perigos No caminho da vitória Condenou do conquistar Os laureis da imensa glória Diz aos filhos de Israel que marchem Diz aos filhos de Israel que marchem Que importa ao mar Areia, o sol, o arrebol A noite escura Diz aos filhos de Israel que marchem Que marchem Diz aos filhos de Israel que marchem Diz aos filhos de Israel que marchem Se nas selvas de Deus Se nas selvas me encontrar Eu sinto a presença de Deus Se eu estiver em casa ou na igreja Seja onde for que eu esteja Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Quando caminhando vou Eu sinto a presença de Deus E se trabalhando estou E se trabalhando estou Eu sinto a presença de Deus Se feliz minha alma está cantando Ou se está meu coração chorando Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus E se a noite vem chegando E se a noite vem chegando Eu sinto a presença de Deus E se a noite vem chegando Eu sinto a presença de Deus O amor é fruto de um coração Temente a Deus Quem crê em Deus Sente o amor no coração Só pensa em paz Só pensa em paz Harmonia nos momentos seus E sempre pronto a estender a sua mão No seu interior A paz reinando está Pois sente a paz em todo o seu fulgor Sempre é feliz Com aquilo que o Senhor lida Só sabe amar Só vive o amor O amor existe Queridos meus Ele nasceu no coração de Deus O amor existe Existe sim Porque eu sinto o amor em mim Só é feliz Nesta vida quem viver o amor Pois é o amor a essência do viver Amando ao próximo Amando ao próximo Assim nos manda o Senhor É bem feliz Quem amando compreender Que é bem melhor Um sorriso a desabrochar Como se abrem pétalas a flor Braços abertos Braços abertos e prontos E prontos para abraçar Lembrando que Deus é amor O amor existe Queridos meus Ele nasceu no coração de Deus O amor existe Existe sim Porque eu sinto o amor em mim O amor existe O amor existe Queridos meus Ele nasceu no coração de Deus O amor existe Existe sim Existe sim Porque eu sinto o amor em mim Porque eu sinto o amor em mim Porque eu sinto o amor em mim Você é filho de crente Mas não é filho de Deus Você nasceu no evangelho Mas nunca se converteu Quando você foi criança E a igreja com seus pais Só quando você cresceu Deu ouvido a Satanás Deixe de ser enganado A igreja o espera O caminho do pecado Para a perdição o leva Os seus pais estão orando Para o retorno seu Não seja filho das trevas Seja um filho de Deus Não pense que nosso Deus O terá por inocente Você conhece a verdade Mas prefere andar errado Não brinque com esta vida Pois a morte é sem aviso Tem que ser filho de Deus Para morar no paraíso Deixe de ser enganado A igreja o espera O caminho do pecado Para a perdição o leva Os seus pais estão orando Para o retorno seu Não seja filho das trevas Seja um filho de Deus Troque a guerra pela paz Troque as trevas pela luz Do jeito que você faz Está longe de Jesus Não seja tão insensato A mensagem você entende A mensagem você entende Seja um filho de Deus Seja um filho de Deus Deixe de ser enganado Deixe de ser enganado A igreja o espera O caminho do pecado Para a perdição o leva Os seus pais Seja um filho de Deus Aquele que não ama Não conhece Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus E não terá o nome escrito lá no céu O crente O crente pra ser crente E também um bom cristão Tem que perseverar Vigilante em oração Crentes murmuradores Lá no céu não entrarão Porque o nosso Deus Não é Deus de confusão Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus E não terá o nome escrito lá no céu Você que guarda mágoas contra o seu irmão Cuidado que o Senhor pode lhe pesar a mão Abre o seu coração Dando lugar somente a Deus E assim você terá Seu nome escrito lá no céu Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus Não conhece Deus E não terá o nome escrito lá no céu Eu já não suporto nem ler os jornais No planeta arde No planeta arde Um fogo covarde E fazem alarde Os homens sem paz O abismo engole Milhares de vidas Que descem perdidas A cova cruel Mas enquanto isto Mas enquanto isto Os salvos em Cristo Cantando esperam Olhando para o céu Olhando para o céu Volta Jesus Mas volta logo Pois a tua noiva amada Pois a terra se desune E em toda parte A injustiça está impune E o amor de muitos Desfriando está Volta Jesus Volta Jesus Mas volta logo Pois a tua noiva amada Está sofrendo Vendo tanta coisa errada Por favor Senhor Volta logo Para nos buscar Os homens te negam E se desagregam Os jovens se entregam A vícios venais A imoralidade Invade a cidade Meu Deus a maldade Está sendo demais Por isso a igreja Orando almeja Ó Cristo que seja Vem logo apogeu Em que o alarido Dos santos remidos Se ouça subindo A glória de Deus Volta Jesus Volta Jesus Mas volta logo Pois a terra Se desune E em toda parte A injustiça está impune E o amor De muitos Esfriando está A vida Volta Jesus Volta Jesus Mas volta logo Pois a tua noiva amada Está sofrendo Vendo tanta coisa errada Por favor, Senhor, volta logo para nos buscar Por favor, Senhor, volta logo para nos buscar Volta logo, Jesus Quem da vida sofre o açoite, seja dia, seja noite Está sempre em rumo incerto, vê um árido deserto Acercar-lhe o viver Enfrentando sofrimento, em tristeza e tormento Em cruel desilusão Não conhece, seja noite, seja dia, sempre aflito o coração Tem você desejo na alma, de alcançar no mundo a calma De ter paz e ser feliz Deixe o seu pesado fardo Com Jesus o Mestre amado E também faça o que eu fiz Comece nova jornada Com Jesus na caminhada Tenha-o no coração Jesus Cristo é o companheiro O amigo verdadeiro Jesus Cristo é a solução Jesus Cristo é o companheiro Jesus Cristo é o companheiro O amigo verdadeiro Jesus Cristo é a solução Eu me comportava qual pecador Ignorando o meu Salvador Então entrou em mim meu Jesus Oh, aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz Não vivo mais nas sombras do mal Minha alma agora é jovial Oh, aleluia, eu vi a luz Tal qual o cego a paguear Cansado, aflito, os me aclamar Então um dia eu vi Jesus Oh, aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz Não há mais trevas, nem incerteza Sou hoje alegre, sem mais tristeza Oh, aleluia, eu vi a luz E água ao todo em direção Ao triste curso da perdição Agora sim vem-me meu Jesus Oh, aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz Não há mais trevas, nem incerteza Sou hoje alegre, sem mais tristeza Oh, aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz Não há mais trevas, nem incerteza Sou hoje alegre, sem mais tristeza Oh, aleluia, eu vi a luz Eu vi a luz Tudo indica que o fim dos tempos está descontando Todos os povos da terra a juízo Chamados serão Breve os anjos do céu surgirão Com promessas tocando Anunciando que o rei vai voltar Em regozijos remidos também vão com eles cantando Vão integrar a igreja no ar Com vestes brancas louvando virão Em tonos brancos também sentarão São escolhidos pra com Cristo reinar Temei a Deus, oh povos Perto está o fim O fim dos tempos Para o mundo virar Temei a Deus, oh povos Perto está o fim O fim dos tempos Para o mundo virar O evangelho do reino de Cristo está se pregando Anunciando que o tempo do fim está pra chegar Sem perceber que a porta da graça está se fechando O homem viu, continua a pecar Mas que pedir o perdão de Jesus será perdoado E pelo sangue de Cristo E pelo sangue de Cristo lavado O Senhor fica destruirão Clique nas truly meinas e pro restantes de Cristo E pelo sangue de Deus, oChat A com reino de Cristo lavado E pelo sangue de Cristo E pelo sangue de Cristo E pelo sangue de Jesus Dê-me a Deus, ó povos, perto está o fim O fim dos tempos, para o mundo virar Dê-me a Deus, ó povos, perto está o fim O fim dos tempos, para o mundo virar Dê-me a Deus